O que você faria se visse uma criança sendo sequestrada na sua frente? Preparei mais um teste social. Agora o tema é ainda mais delicado. Abuso infantil. Fica aí pra conferir a reação das pessoas. Contratamos o ator Mirim e vários outros atores pra estar simulando situações de abuso contra menores. E a gente quer ver a reação das pessoas, se alguém vai realmente intervir e ajudar principalmente, né família? Agora a parada é séria. Quero ver você aí procurando seu papai, sua mamãe, entendendo que tá perdido daquele jeito que a gente combinou, tá bom? Recado dado, vamos ver agora. Pai? Olha lá, ele já tá procurando alguém, gente. Mãe? Desce desse brinquedo aí pra você não cair também, miserável. Você tá sozinho, meu filhão? Sim. Cadê teus pais? Eles sumiram. Sumiram como? Ninguém some? Eles estavam ali e desapareceram. Você tem telefone deles? Não. Mas você sabe onde eles moram? É longe daqui? Não sei. Você não sabe? Acho que nós vamos ter que tirar umas fotografias tuas e colocar na internet pra te procurar, né? Tirar umas fotos, colocar na internet. Se acharem de alguma forma. Você quer ir pra minha casa? Tá querendo ajudar, parece. Eu tenho dois meninos, mais ou menos, o seu tamanho. Se você quiser, você pode ir. Você dorme em casa e aí a gente vê que isso não vai. Família, tá ali... Tá malzinho. Ei, tiozão. Criança tá com a gente, pai. Tá viajando, pô. Vem cá, vem. O que ele falou pra você? Ele me perguntou se eu queria ir pra casa dele. Fala lá, ele correndo lá. Queria fazer coisa errada com você, tá vendo? Que susto que você me deu. Ele veio com um papo querendo ajudar ali e tal, mas depois a gente viu realmente qual que era a intenção dele. Que susto, ó, papo é. Família, vamos ver como as pessoas vão reagir a um pai tratando o filho super mal. Posso comer um pouco? Mano, é comer, caralho. Só me enche o saco, pô. Ah, velho, vai chorar agora também. Maldita hora que eu tive você, moleque. Só me dá despesa. Vai ficar parado aí? Porra, você não é o inútil. Não presta pra nada. Se você tá me enchendo o saco, vou te dar umas malas aqui, sabe? Vai apanhar no meio da rua. Quer apanhar no meio da rua? Porra, dá licença. É meu filho, velho. Porra, dá licença. Ah, porra, é teu filho por acaso? É teu filho? E aí, vai pagar a cuida dele então? Ah, aqui eu falo com ele o quê, ô? Não, se for isso, eu vou chamar. É seu filho. É meu filho, que aí? Você não acede, todo mundo tá olhando. Então, então... Você tá na passagem. Ah, eu parei que era, eu parei que era. Não parei. Pai! Mãe! Alguém viu minha mãe? Moço, é você viu meu pai? Tá perdida? Sim. Cadê sua mãe? Ela sumiu. Tá perdida? Ela sumiu, tá perdido? Vem ficar aqui na loja, que eu sou bem aqui na porta sentada pra ela te ver. Você mora onde? Eu não sei. Sua mãe, como é o nome dela? Jéssica. Pode chamar a polícia? Tem que ter que acionar a polícia. Tá? É aqui, ó, na loja. Mas eu tô com medo... Por que ela te bate? Bom, não sei. Mas cadê essa? Não é a primeira vez que ela me abandona aqui. Hã? É. E seu pai? Meu pai, ele tava ali na loja e sumiu. Seu pai também te bate? Não. Mas eu acho que ela fez isso de propósito. Chega aqui, ó. Vamos ficar aqui nessa loja aqui, ó. Vem aqui, ó. Você pode ligar pra polícia? Eu sou polícia. Vem aqui. Eu pego seu telefone, eu sou psicóloga. A câmera tá ali, a gente tá fazendo uma gravação. O teste social que a gente tá fazendo, ele é nosso ator. Ai, que porra, hein? Eu sou psicóloga. É, a gente tá fazendo um teste social. Ai, meu filho. Eu tô querendo matar. Olha o que esse cara fez. Por pouco, ele não espanca o nosso ator. Por aí, que tal onda, porra. Fala, rapaziada. Família, já tô aqui na Blaze. Lembrando dos jogos originais aí, que são os principais, né? Que é o Crash Double e Mine, os tropas muito fáceis de estarem jogando e se divertindo. Lembrando também do método de depósito da Blaze, que é PIX, cartão de crédito, transferência bancária. Então, vários métodos muito fáceis aí pra vocês estarem aproveitando. Então, ó. Agora eu vou jogar um Crash. Pra vocês aí que não sabem como que funciona o Crash, ele é basicamente essa linha do tempo, ó. Que vai subindo e você tem que retirar antes dele estourar, ó. E aqui vai falando a sequência que ele veio estourando. E é isso, tropa. Lembrando que se for a sua primeira vez depositando na Blaze, não se esqueça de utilizar o cupom NOBRU. Vai te dar até 100% de bônus, fechou? Então, família, bora que bora. Coloquei 10k aqui. Minha intenção é tirar no 2x, tropa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá que tá subindo. 1.7, 1.8, 1.9. Tirei. Boa, família. Consegui tirar no 2.05 ali, ó. Então, consegui fazer 20.500 reais. Muito rápido, muito fácil. Tava com 30. Já subi pra 44 mil também, rapaziada. A Blaze tá com um sorteio semanal de inverno muito irado, tropa. A cada mil reais apostado, vocês concorrem a 1 milhão de reais aí. Sorteado ao vivo pela própria Blaze, fechou, tropa? Aproveita aí. Tamo junto, família. Valeu e é nóis. Tá me escutando aí? Sim. Agora o Pietro tá brincando ali, né? E aí a gente vai ver se realmente alguém vai estar disposto a ajudar. Ou talvez se aproveitar da situação de uma criança perdida. O Pietro já tá um tempinho ali brincando e tudo mais. Agora, você vai começar a dar alguns indícios que você realmente tá perdido. Não sabe onde tá seu pai, sua mãe. Vai começar a procurar. E aí, a partir do momento que você realmente vê que não tem nem seu pai, nem sua mãe por perto, você vai começar a gritar realmente. Pai, pai, mãe. Pra gente ver se realmente alguém vai te ajudar, tá? Tá. Pai? Meio que perdido, começou a gritar agora pai, mãe. Mamãe! Pai! Mãe! Chegou um cara agora, calma aí. Oi. O meu filho bonito tá perdido assim? Sim. Tá tudo bem com você? Sim. Como que é seu nome? Pietro. Você tava com quem aqui? Com a sua mãe, com o seu pai? Com os dois. Como que é sua mãe? Minha mãe é ruiva. E seu pai? Começou com um papo meio estranho, mas tá aparecendo que quer ajudar. Dez anos você tem? Dez. Eles não falaram que foram comprar alguma coisa? Não. Não? Simplesmente sumiram. Você mora por aqui ou não? Eu não sei o endereço, sabe? Pietro, pergunta se ele pode ligar pra polícia. Você pode ligar pra polícia, por favor? Nossa, vamos ligar. Pegou o celular e realmente parece que tá ligando. Vai ficar tudo bem, já já. Vai ficar tudo bem, já já. Vai ficar ligando, família. Vamos lá, então. E antes que ele faça essa ligação, né? Pô, chefe. Desculpa chegar com as câmeras todas assim. Tô assustado. Pietro, aqui, ó. Nosso ator mirim. A gente tava fazendo um experimento social realmente de uma criança perdida no meio do parque. Eu tô preocupado. Parabéns pela atitude, viu, chefe. Simulei agora um sequestro de uma criança. Será que alguém vai ajudar o nosso ator mirim? Pô, olha que você tá me levando. Ali, ó, pô. Mas eu não quero ir lá. Não, mas vamos lá, tem dois. Eu quero as minhas quais aqui. Não, mas a gente encontra com eles lá. Não quero. Não, vamos pra lá, pô. Você nem é meu pai. Não, não sou, mas teu pai tá lá, ó. Não tá. Ó, tá pra lá, ó. Não tá. É que virou a esquina lá, tu não viu. Não tá. Não, vamos lá. Eu conheci ele? Não. Eu conheci, eu acompanho ele. Não, sou só amigo da família. Mô, você não tá bom. Oi. Eu mandei negar aqui ali, por favor. Não, mas eu vou levar ele pro pai dele aqui. Não, não deu aos pais dele. Vamos lá, vamos. Não. Não, é sério, eu conheço eles. Eu sou da família. Ó, fala pra ela, você tá enganando a moça aí, poxa. Tá me deixando uma situação complicada. Estamos gravando, é um teste social. Olha o que esse cara fez. Por pouco, ele não espanca o nosso ator. Ô, Pedro, legal, hein? Cadê teu pai? Ele tá ali no churrasco. Ah, beleza. Tá ali, né? Ele pediu a gente levar aqui, ó, rapidão. Não, mas eu não te conheço. Não, não, tudo bem. Mas ele me conhece, pediu pra eu te levar ali pra pegar um doce ali pra você. Não, eu não te conheço. Ele vai te encontrar ali, velho. Eu não te conheço. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. Não, não, tá tranquilo. Não. É meu sobrinho. É meu sobrinho. É brincarão assim, né? Vamos lá. Não é meu sobrinho, não. Não, é meu sobrinho Pietro aí. Eu não conheço ele. Peraí, Lido. Não, não. Não, não. Não conheço ele. Vou ligar pra polícia, cara. Não, não. Pode ligar. Liga pra sua mãe, velho. Um silêncio. O que? É, liga pra sua mãe. Liga pra polícia, velho. Solta o garoto. Solta o garoto. Solta o garoto. Segura aí. Que onda, velho. Que onda, velho. Que onda, velho. Que onda, velho. Vamos ver como as pessoas vão reagir a um pai tratando o filho super mal. O pai vai começar a brigar bem sério com a criança. Será que alguém vai se meter? Confere aí. Você já posiciona o meu Pietro ali com outro ator nosso, que no caso vai ser o pai dele. Então ele meio que vai estar brincando. E o pai dele vai começar a ser bem abusivo ali, maltratar a criança, né, rapaziada? Vamos ver se vai gerar algum incômodo nas pessoas, né, família? Pai, posso brincar um pouquinho? Pô, mas você vai brincar essa hora. Eu tô atrasado. Aí começou, rapaziada. Querendo brincar. Já tá tarde. O pai querendo ir embora. Só um pouquinho. Eu tenho um pessoal levantando. Vambora daqui, moto. Me larga, eu vou brincar. Pô, tá chegando. Tá chegando muita gente, meu. O velho vai apoiar, vambora. Vocês não tem que se meter na minha vida. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ei, gente. Relaxa, hein. Tu quase apoiou aí, hein, homem. Desculpa, a gente tá fazendo experimentos. Eu vi todo mundo juntando. Eu falei, que isso? Vai pegar a nossa torna porrada ali.